Em português, a palavra entrega é uma palavra um pouco problemática para expressar o que significa esse princípio psicoterapêutico. Quando você percebe que, na sua vida, você fez força demais e essa força só te atrapalhou, você meio que muda de ideia, ok? Então, tem muitas vezes na nossa vida que a gente fala assim, olha, sempre quis uma Ferrari, uma Lamborghini, um Porsche, etc. Aí, quando você consegue isso ou não consegue isso, e você não consegue ter satisfação, atenção para a palavra, satisfação naquilo, você começa a se perguntar assim, bom, tem alguma coisa errada aqui. A minha vida, que era para estar funcionando na medida em que eu consegui isso, não está mais funcionando, não está dando o resultado que era para dar. Então, na prática, o que significa entrega? É o momento onde dentro de você nasce o desejo, atenção, de que aquele desejo que você estava, ele seja substituído pelo desejo de estar a serviço do divento. Olha só, como que isso é diferente da ideia do tipo assim, eu entrego a Deus, né? A gente, em português, tem essa capacidade de expressar isso. Eu estou entregando a minha vida a Deus. O que significa isso na prática? Você chegou lá e falou, vê, Deus, toma minha vida, pronto, morri? Claro que não, né? O que significa surrender, em inglês? É uma questão de você se crucificar na cruz e você se matar ali, você se batear, etc. Porque na nossa visão ocidental, o que a gente tem de arquétipo de entrega é Cristo na cruz. Não é verdade? Então, isso traz uma noção de que entrega é uma morte física. Mas quem deve morrer nesse processo é a noção de eu, enquanto o grande garantidor da minha vida, mato essa existência, para que outra segunda existência possa nascer. Isso, teoricamente, representa o batismo. Na verdade, o batismo, teoricamente, representa isso. No sentido de que a gente, ao se entregar a Deus, ou qualquer coisa que você queira chamar, a gente está colocando um mar a desejo, tampando os desejos anteriores, cobrindo eles de luz, de graça, consciência, o que não é? Divina. Porque dificilmente você termina o desejo só do tipo assim, ah, eu não gosto mais dele. Você pode vivenciar o desejo e ele se completar. Ok? É a via materialista da realização do desejo. O que não necessariamente é ruim, mas nem sempre funciona. E a via espiritualista da manifestação do desejo, da realização do desejo, que é existe uma cobertura de xanti, xanti, xantili. Uma piada interna, galera, foi bom. Existe uma cobertura maior que você pode botar naquele bolo de laranja, naquele bolo de chocolate, naquele bolo de qualquer coisa que seja, que por mais que o bolo esteja ali, a cobertura de divino, por mais que o desejo anterior seja um desejo evidente, à medida em que você põe essa cobertura de divino nesse bolo, ele se torna completamente transcendido, transmutado em uma nova realização. Então, quanto mais a gente pratica na nossa vida, a ideia é do tipo o seguinte, olha, eu sempre acreditei que eu ia ser feliz quando eu fizesse isso, eu alcançasse aquilo, eu casasse, tivesse filho, não sei o quê, fosse uma pessoa profissionalmente assim, ou assado. Ok? Só que chegam momentos na nossa vida, principalmente quando a gente está lá com 50, 60 e tal, que a gente vê que por mais que a gente tenha alcançado muitas coisas do ponto de vista material, ainda assim falta uma cobertura de satisfação profunda na nossa vida. E a ideia da entrega, do ponto de vista para além do aspecto do crucificar o corpo físico na cruz, é quando, no caso, Jesus vira ali e fala, olha, esse corpo ele ele não define totalmente a minha existência. Se é para o bem de todos, se é a vontade de Deus, o meu maior desejo é estar a serviço de Deus, mesmo que esse corpo físico tenha que morrer para isso. Então, o que, digamos assim, é o processo de entrega, é a entrega do ego que aconteceu no momento em que ele estava sendo crucificado. Antes disso, quando estava ali, pai, por que me abandonaste? Cara, estava fritando o sistema ali, passando um último, digamos assim, um último suspiro de dúvida ou qualquer coisa que seja. Gente, qualquer pessoa iluminada de vez em quando o Prana dá um tico-teco também. Só que a pessoa, quanto mais prática ela tem, mais ela consegue perceber opa, o Prana deu tico-teco. Vamos lá, vamos voltar a se firmar na locomotiva do desejo de querer, gente. Querer servir. Uma coisa é você ir na igreja porque você nasceu numa família e eles te levavam na igreja e você ia ali e você até sentia que aquilo de vez em quando te fazia bem, etc e tal. Outra coisa é no momento em que você não precisa mais ir à igreja pela razão que seja, você mudou de país, sabe? Você chegou num lugar e ninguém te conhece, etc e tal. E você vai na igreja porque... Ah, tem vários motivos por que você pode querer ir na igreja. Você pode querer ir na igreja para fazer relações sociais, para namorar, para ter algum entretenimento, etc. Mas quando você alcança um parão de vibração que você vai na igreja e essa igreja, gente, ela pode ser um posto de saúde. Ela não precisa ser uma instituição religiosa para ser esse contexto que a gente está falando. Pode ser a reunião de condomínio que você vai lá e todo mundo está querendo se matar. A igreja é o lugar onde a gente fortalece a nossa fé de serviço ao divino. Então, dentro desse contexto, às vezes, a pessoa nem vai muito, digamos assim, na igreja católica ou qualquer coisa em si, mas todo lugar que ela chega, ela chega com uma disposição impressionante de se colocar a serviço genuinamente. porque a gente pode tentar se colocar a serviço e ainda assim não ter aquela destreza toda. Isso requer prática. Isso requer você perceber na tua vida que paz mental depende de mais serviço e menos de eu e meu. A gente só sofre, gente, quando a nossa prana está mais focada no nosso arrancara do que no nosso átomo. Você pode chamar isso do que você quiser. Dependendo da tradição que você tiver, você vai chamar isso do conceito A ou B. Mas existe uma parte pequena na nossa existência que se sente responsável por cuidar de si. Essa parte pequena quando o nosso prana alimenta essa caixinha com desejos mais eu e meu vão infernizar a nossa vida. Existe uma outra dimensão da nossa existência que é uma caixinha muito mais etérica muito mais com uma membrana muito menos visível. Você precisa aprender de alguma forma enxergar ela onde quando a gente põe o nosso prana ali mais a gente sente fundo da gente você pode chamar da alma etc de que na medida em que a gente olha mais para o outro na medida em que a gente olha mais para o todo a gente tem menos inferno na nossa mente. na medida na medida em que a gente vai estudando psicologia védica a gente vai vendo que o que o catolicismo ensina ou qualquer religião que você queira pegar tem um princípio inteligente lá dentro existe uma sabedoria espiritual em todas as religiões o como que você consegue facilmente se conectar elas através daquilo ou não é uma outra questão mas a proposta que a gente está colocando aqui é querer servir a consciência se a palavra deus é muito difícil de engolir não tem problema querer servir estar na vida para servir ajuda você a ter menos separatividade porque quando você quer servir de novo quando você quer servir você se enxerga no outro você se enxerga no teu bairro você se enxerga nas coisas ao redor por exemplo o cara lá no Mahabharata ele tem lá os problemas de fantasma dele tal que ele vê uma pessoa chegando no sonho ele acha que é a mãe não sabe que é a mãe não sei o que etc e tal e aí entra uma decisão todo dia no meio do dia eu vou fazer as minhas minha tapácia para a Súria e o que acontecer dali quem aparecer ali e pedir alguma coisa eu vou dar isso vai ser um voto que eu não vou quebrar na minha vida ele vai isso até a mãe dele aparecer mas isso é uma outra parte da história mas até o momento que a mãe dele aparece e pede para ele ficar do lado dos irmãos ele naquele período ele consegue ter paz porque o foco dele deixou de ser por que que isso aconteceu comigo por que minha mãe me abandonou por que mimimi 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 por que mimimi mimimi por que o inferno do mimimi certo na porta do inferno está lá o mantra mimimi mimimi ok quando você coloca tua vida a serviço de algo pode ser de uma causa ambiental pode ser de uma causa social pode ser de uma causa religiosa etc e tal porque você quer porque você deseja isso porque você aprendeu a desejar isso fortemente muito do teu prana é direcionado a se integrar no todo e se direcionando a se integrar no todo ele de alguma forma vai fincando raízes no todo e do todo ele vai vivenciando a não separatividade no Bhagavad Gita lá na psicologia do Bhagavad Gita a gente está falando muito do Karma Yoga etc e tal gente o Karma Yoga ele é o capítulo 3 do Bhagavad Gita nessa versão que a gente conhece no sentido de que é uma ferramenta muito poderosa e muito simples de ser de alguma forma utilizada o primeiro é o Gnana Yoga de você conhecer sobre o Purusha etc o Sankhya que a gente estuda aqui no capítulo 3 mas para além disso existe uma proposta de desenvolvimento espiritual que é aprende a servir aprende a querer dedicar a tua vida porque ela vai passar muito rápido gente às vezes você tipo dá um tropeço você bate cabeça já era você não sabe muito bem quando você vai morrer mas se no momento que você for morrer você sentir dentro de você que você serviu você vai morrer em paz porque no momento em que você tem muito serviço na vida quando você tem dor em algum grau o manto do divino de Virgem Maria do que você quiser chamar cobre você cobre você não para você não sentir a dor mas para você sentir a dor com um chantilly você sente a dor e debaixo da dor você sente propósito você sente que cara essa dor ela faz parte do meu processo pessoal de me reencontrar com o divino ela só está acontecendo porque em algum momento eu entre aspas pequei eu vacilei e me afastei desse padrão de vibração de consciência de uma forma mais simples quanto mais você dedica a tua existência a cultivar um desejo de servir mais você cobre você de alguma forma transmuta os seus desejos rajásicos e tamásicos com o sátua e aí aos poucos aquela base ela vai se desfazendo e a cobertura ela vai assumindo uma nova um novo enraizamento sobre aquele desejo isso é gente uma 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 sabedoria muito grande de como manter a nossa paz mental que hoje em dia a gente chama de idade média a gente chama de coisa burra etc e tal porque na nossa sociedade atual a gente só se importa com quanto que a gente alcança as coisas de um ponto de vista material mas o inferno da nossa mente a gente fica escondendo isso com Coca-Cola e etc e outras cocas certo vamos lá comentários comentários Obrigado.